Ae gurizada, só o ouro, mais um videozão aí no canal Matheus Hortaliças, vou falar pra vocês, hoje vim aí com o Vitinho, o pai dele, eles tem um CNPJ aí, eles fazem serviço pras empresas, de chapa e coisa rara, sabe, quando as empresas precisam de chapa, liga pro Vitinho, Vitinho vem e traz a piazada, aí vim aí hoje, vim aí hoje com ele, aí temos quatro carretas aí pra baixar as grades, daí os caras vão carregar aqui na empilhadeira aí vai amarrar, aí conversando com os caras aqui, os caras conheciam eu, né, e falar pra vocês, né, tava aí com depressão, quem acha que isso daí é brincadeira, não é brincadeira, e é poucos que tem que falar, e eu não tenho vergonha de falar, entendeu, ah, mas o cara tem tudo, tá com depressão, pois é, é a vida, depressão pode dar em qualquer um, não quer dizer que você, que dá, que dá em pessoas que não tem nada, ela dá justamente em quem tem tudo, entende? E eu vou filmar a galera aí pra vocês. Então, piazada, aí o Vitinho, né, parece o Robinho. Dá ali, trabalha um pouco, né. Então, foi chamar eu lá. Estamos com os verdadeiros da rodagem. Esse daqui antes, que é esse aqui que me conheceu, qual que é o nome do amigo? Juscilei. Aí, ó, tal do Juscilei, falou que conhecia eu, ó, aí a gente é metido, já vai mostrando foto, coisarada, aí o Salsicha aí, ó, chegou, né. Olha o jeito que o cara ia dar a rodagem. Aí, ó, ó. Tá achando que é doce. E dirige, hein. Dá pra trabalhar, né, cara. E dirige o bicho, hein. Aí, nós conversando, aí, mostrei foto dos caminhões, ele falou que já tinha visto e queria me matar e não sei o que, mas... Né. Faz pai da vida. Aí, encontramos outro doido aí, tá vendo? Qual que é o nome? Juninho da Jurada. Aí, ó, tá do Juninho. Né, o Piazão também conhece eu, mas esse não quer me matar. Esse tá de bom. Só pra eles ter noção. É. Da onde que tu é? Jurada. Onde? É de Capomorão e Cascavel, fica no meio ali. Aí, ó. Lá até é longe. E o nosso amigo aí? É da onde, velho? De Curitiba mesmo, hein. Aí, ó, de Curitiba mesmo. E o que é, bicho, velho? Lá de Foz, na fronteira. Aí, ó, lá de Foz, lá. Esse aí tem uma história, um testemunho aí, que é fora, é de repiar o caboclo. Tamo aí pra contar as histórias da vida, pra ninguém desistir dela, né? É. E esse... E eu sou, eu sou ali do São José, ali perto ali da Serra do Mar. É melhor você falar perto do Caminho do Rio, cara. Então, né, e nós aí, desanimados, igual eu contei pra galera, e cair meio na depressão e coisarada, né? E o que esse cara aqui tem de testemunho aí é... É forte, hein? A perna do bicho aí, ó. Ele não... Não mexe a perna, sabe? Só fica reta. Ele teve um acidente de... Com a carreta. Né? Acabou aí, porque no acidente ele perdeu as duas filhas dele. Então... Às vezes a gente pensa em desistir, né? A vida dá umas pauladas na gente, mas... Só fica no chão quem quer. Temos que ter força, temos que levantar, né? Tamo aí pra se ajudar, não pra ficar julgando um outro, né? Igual o que ele me contou aí, cara. E eu aí, ó... Não tem nem o que falar, hein? Tá doido. É, ó... A vida não é baixar a cabeça. Pra falar mal, todo mundo vai falar. O negócio é erguer e correr. E ele aí também tinha dado a desanimada e coisarada, que a vida dá umas pauladas, né? Mas não adianta, piazada. É disso aqui, ó. Isso aqui que nós gostamos, aí, ó. Caminhão, coisarada. E essa que é a vida. E lide gospear, né? Boa noite. Aí, ó, piazada. Tamo a tarde inteira aí, ó. Viemo pra... A galera aí, ó. Viemo pra... Nós veio pra baixar as tampas aí, passar as cintas, parada, mas... Os caras nem liberaram aí pra carregar ainda. Rapaz, você veio só por causa do pão e da cerveja. Então, daí agora, né? Agora o... O Vitinho ali, ó, foi lá, ó. Buscar a cervejinha, um pão, né? Os guris não é de ferro, né? Cê é doido. Ó que da hora. Cê é doido. Aí, ó. Aí que tá, ó. Não sei se é piazada, se eles se conhecem, mas eu não conhecia eles. E olha aí, ó. É aquele negócio, né? O tal do caminhoneiro é assim, né? Ele se junta, só conta mentira. Fala mal da vida dos outros. Bebe. Aí, ó. Isso. Faz meia hora que os caras se conhecem. Isso que é uma vida, ó. Isso que é uma vida, ó. Aí, ó. Meia hora que nos conhecemos e já sabemos tudo da vida do outro. É o Vitinho e a mulher na... Na situação. Na situação. Na situação. Olha aí, galerinha. Hoje deu boa. Hoje viemos de palhuzão aí, ó. Tamo aí abaixando as grades do granelheiro positiva. Tivemos que soltar as cintas aqui dentro. Aí agora tamo tirando a grade de cima. Tamo abaixando ela aí pra poder carregar o material ali, ó. Cê tá doido. É trabalhoso. Aí, apesar da... Baixemos, ó. As tampas. Pode carregar aqueles negócios ali, ó. Aqueles isopor de fazer câmera fria. Positiva. Tamo aí. Tá de toco de novo aí os caras aí. Não sabem qual... Qual cargo que vai carregar em qual caminhão. É uma enrolação. O motor aí, ó. Chama. Só tamo numa guarda pro desenrolo. Quem diria, né? O Matheus ia varrer a... A carreta do homem. Cê viu? Tá tendo um dia de chapa. Que bom. Um dia de chapa aí, ó. Aí daqui um dia vai ser o conteúdo aí. Um dia lá no Seasa lá pra ver qual que é. É, levar o vitinho pra lá. Tem que agrandizar, hein. Aí tamo aí, ó. Já tá um dia de toco aí. E agora... Deu um BO aí, ó. Vez os caras carregar as carretas e depois... Né? Sei lá. Eles não sabem qual carreta vai carregar qual coisa. Apesar que vai tudo pro mesmo lugar, entende? Então esse cara é fogo. Não é fácil. Aí, ó. Essa é a segunda. Era pra ser quatro carretas, mas o salsicha foi embora. Então ficou três. Né, Robinho? A terceira carreta aí, ó. É, vamos ter que tirar a lona, abaixar as gradas. Vai dar um servicinho. Aí, apesar dessas daqui é com... Tira... Tira o grama. E aí, ó. E eu vou ajudar agora. Daqui a pouco eu dou mais uma gravada. Aí, ó. Baixemos já. Tomar uma coquinha, né. A resinha dos guris. Aí que é da hora, hein. Cê é doido. É os guris. Aí, ó. Chama. Chapa qualificado. É nóis que tá. Ih, mas já tá... Já tá com inveja. Ai, ai, ai. É no mercado tamo aí agora. Cara, tô assustado. Tamo aí, ó. Vamos fazer o almoço lá com a galera. Cê é doido. Da rodagem. A galera da rodagem. É um bichinho. O hominho vai pegar agora. Caminhoneiro é um bicho louco, né, cara? E ainda os caras... Por isso que todo mundo quer ser caminhoneiro. Aham. É um bicho louco. O cara sofre, peleia. O que que os caras compram ali pro almoço? Miolo da alcatra. Vamos jogar uma coquinha. Tomar uma cerveja. Descarregando o caminhão. Carregando? E boa. Não deu certo? Claro, não vai. Foi. Ó, pegou minha onda. Ah. O caminhoneiro é foda. Ele é cfoda. Acontece de tudo no cara. Leva toco. Aí. Mas não adianta. A resenha é isso daí, ó. É fazer amizade. Tomar uns gole. E couro e cacete, né? Cê é doido. Cê é doido. É, que melhor. Opa, vou lá. Aí os gurias. Fazer o almocinho. Essa que é a vida. Já carreguei uma, agora vamos carregar a outra. Doidão, ele pega com a empilhadeira. E eu faço aqui. Tá, vai. Vamos lá. Vamos lá. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. é pesada vocês acham que é só montar aí e desfilar tem tudo um processo ó você tá doido aí é bom ó carguinha filé ó empilhadeira coisarada você tá doido nessa te pegaram é só o filé é verdade né é é aí ó aí ó que bom que tem a empilhadeira aí a pesada senão tá fugindo para erguer essas tampas aí e 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 aí ficou uma para carregar amanhã duas na verdade amanhã duas na verdade né duas passei quatro tão ontem fiquei mudei toco hoje ficar enrolar para a revista e bora tomar uma agora né é mais um pouquinho ainda daqui a pouco estamos liberar é isso aí negar já se inscreve aí deixa o like comenta compartilha tchau obrigado tchau